Por que FNAF 4 não dá medo? Opinião própria nesse vídeo, lembrando, vocês podem contrariar a minha opinião, mas eu quero comentar os educados aí. Vou falar por que, na minha visão, eu acho que o FNAF 4 é um dos menos assustadores da franquia e vou provar por que. E hoje pro vídeo eu quero dar um salve para os membros do canal aí. Salve pro Slurpei, salve pro Pante, salve pro João, salve pro Zeca, salve pro Bruno, salve pro César, salve pro tio, salve pro Matheus, salve pro Canal do Fim, salve pro Manuel. Muito obrigado aí para o Slurpei, que virou membro do Spirit Trap. E bem-vindo aí aos novos membros, o Pante, o João, o Zeca, o Bruno, o César e essa galera nova que entrou. Se quiser virar membro, vira aí que você vai me ajudar demais, vai ganhar salve em todo começo de vídeo longo. Então, sem rolação, bora lá pro vídeo. Psquer fracos. A coisa que mais fortalece a opinião, a minha opinião contra o FNAF 4 em questão de susto e em questão de medo, são os jumps, que é. Galera, eu vou estar mostrando pra vocês uma coisa bem interessante aí das minhas lives. Vocês vão ver eu tomando susto no FNAF 6 e eu tomando susto no FNAF 4. E eu quero que você aí, eu quero que você dê sua opinião. Eu quero que você analisa a minha reação em ambos sustos e vai me falar qual que é o mais tenebroso em si. Em questão de jumpscare. E aí, né? Homem por trás do ruim. Dá salve, cara. Salve, João. É sempre o William. Vão lá, então. Onde tu baixou o Pizzaria Simulator? No Google mesmo, né? Porque eu sou pobre. O bicho do ruim tá de volta. Pois é, né, mano? Eu fiquei sabendo que teria uma série adaptada de FNAF na Netflix. Nossa, mano. Se tiver... Que susto! Filha da mãe. 3, 2, 1. Filha da mãe. Essa é muito... Não sei, mano. Nunca serei realmente final de quadro de vez. Quase. Aê. Beleza. Desliga isso aqui. Tamo jogando bem. Tamo jogando bem. História confirmada. O William só matava crianças porque... Porque o saco dele é assim que acaba a FNAF 200. Meu Deus. Do nada. Cara, eu te desafio a você ficar toda essa live sem falar palavrão. Difícil, tá? Se você quiser uma live sem palavrão, mano. Tem o YouTube Kids aí, mano. Você fizer... Ah, eu duvido que você passou da Ultimate com o Storm Knight. Oi, responde, amigo. Ou passa a Zori. Não! Porra, eu liguei a... Nossa, eu liguei sem querer, velho. Eu liguei sem querer. A luz. Maldita. Eu ouvi a respiração da maldita. Ou fotos. Joga o novo FNAF. Mano, eu não tenho PC pra jogar FNAF Security Grid. Simplesmente eu não tenho. Se eu tivesse, eu jogava, né? Mas... Pô, a gente é pobre. Como ainda é 3 da manhã. Ah, vacilo, velho. Não ouvi a respiração. Olha lá que merda. Depois dessa análise, podemos concluir que FNAF 4, ele é muito fraco. Ele é realmente muito fraco. Porque é previsível. Já o FNAF 6, FNAF 2 e outros FNAFs aí, o jumpscare, ele realmente dá jumpscare. No FNAF 6, quando você tomar jumpscare, você não espera pelo jumpscare. Porque os animatrônicos, eles atacam na hora que eles quiserem. Eles têm, tipo, uma consciência própria. Já no FNAF 4, se você ouvir a respiração, eles vão te atacar. Porém, não dá pra tomar SUS. Quando você se acostuma, já era. E tem um caso bem interessante, galera. Que teve um stream que jogou FNAF 4 pela primeira vez. As primeiras vezes, quando lançou FNAF 4. E esse cara, ele não esboçou reação alguma. Ele não esboçou nenhuma reação jogando FNAF 4. Porque é um jogo que não... Não dá SUS, não tem. Não tem nada de terror naquele jogo. Parece que os bichos são assustador. Mas ele não passa o sentimento de medo. Pra mim, não. Não sei pra vocês. Mas pra mim, ele não passa. No FNAF 4, parece que o jogador, ele tem muito, muito mais controle sobre os animatrônicos. Porque você sabe a hora exata que eles vão te matar. E eu já vou falar. O FNAF 4, ele é um dos mais difíceis na minha opinião. Obviamente. Porém, ele não dá medo. E você tem muito mais controle nele. Sim, você tem mais controle nele. Por que mais controle? Você consegue controlar mais os bichos. Você tem uma lanterna e você tem as portas. Quando você ouve a respiração, você vai saber que tem um animatrônico ali. E você vai fechar a porta automaticamente. Tipo eu. Eu não sou boa no FNAF 4. Pra mim gravar FNAF 4, eu terei que aumentar o som do jogo. Quando eu aumento o som do jogo, a minha voz fica muito baixa. Não sei porquê. É um negócio meio bizarro. Então, pra mim jogar FNAF 4. Não ia dar bom. Não ia dar certo em si. Por isso que eu sou muito ruim. Mas mano, FNAF 4. Quando você se acostuma com o game. E você pega as mecânicas. Não dá pra tomar susto. Não dá pra se assustar. Você pode ver minhas lives de FNAF 4. Eu morro, morro, morro. Um monte de vez. Mas eu não me assusto pelos bichos. A atmosfera de terror daquele jogo. Não é mais a mesma. Pra mim. O FNAF 1. Que criou aquela atmosfera de insegurança. A bateria pode acabar a qualquer momento. O Fred Fresber pode atacar a sua sala. Se você não olhar pra câmera dele. Tem o Fortes também. Cada animatrônico tem uma mecânica diferente. Já no FNAF 4. Pra eles que é tudo parecido. A Chica e o Bonnie vão atacar pela porta. O Fortes vai entrar pelo armário. A mecânica. Quanto pra Chica. Quanto pro Bonnie serve pro Fortes. Se você for olhar. A mesma mecânica da porta. Serve para os Fredons. Que é só iluminar a cara deles. Que eles vão embora. No caso da porta. Você fecha a porta. Eles vão embora. Então é um negócio que é muito... Cada animatrônico que tivesse uma coisa diferente que o outro. E não tipo coisas singulares. Dava pra realmente tomar susto com o jogo. Porém. Eu digo e repito. FNAF 4 não dá pra tomar susto. Não dá a medo. Minha opinião final. O que faria o FNAF 4 ser melhor? O que faria o jogo ser melhor? Como eu disse anteriormente. Mano. Se o FNAF 4. Cada animatrônico que tivesse um tipo de consciência própria. Atacasse na hora que quisesse. Tipo. Ah. Fechou a porta. Mas mesmo assim ele vai querer atacar. Ele não tá nem aí pra você. Tipo. Seria muito irado. Tipo no FNAF 6. Mesmo você atraindo o animatrônico pra outro lugar. Ele vai querer te atacar do mesmo jeito. Se ele tiver num dia bom. Ele não vai te atacar. Mas se ele tiver num dia ruim. Ele vai te atacar. Ele não quer nem saber. Ele vai atacar. Você pode jogar luz na cara dele. Você vai fazer tudo que você quiser. Ele vai te matar do mesmo jeito. Já no FNAF 4. É tudo mais controlado. Você consegue controlar os bichos. Você sente que. Você tá acima daqueles animatrônicos. E você sente que eles são mais como animais. Não como bichos paranormais. Que tem uma consciência própria. Esse foi o vídeo galera. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui. 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 Amém.